Tudo bem com vocês? É com alegria que iniciamos mais esse quadro na Rede Sim. Estaremos juntos semanalmente para tratarmos de assuntos de grande importância em nossa sociedade. Sabemos da correria do nosso dia a dia, tanta coisa para fazer, mas vamos tirar um tempinho para conversar sobre os problemas sociais que vivemos, até porque fazemos parte deles. E será essa a função da nossa coluna. Vamos levar a vocês assuntos de interesse de sua comunidade. Por isso, caso haja algum problema na sua rua, bairro ou cidade, entre em contato conosco. Vamos trazer o seu assunto e apontar soluções para que possam ter qualidade em sua vida. E pessoal, vamos falar em nosso primeiro programa, esse momento político e social que o nosso Brasil está passando. O momento é complicado, mas o equilíbrio deve ser mantido. Não é fácil conviver numa democracia, mas não há outra saída que não seja dentro dela. O radicalismo está bem visível e devemos estar atentos e vigilantes para que isso não aconteça de novo. A democracia possibilita às pessoas divergirem suas ideias, mas não com ódio. Ódio é diferente de oposição. O que podemos perceber é muita intolerância e isso não é saudável. Equilíbrio, pessoal, essa é a palavra de ordem. O caminho, sociedade, é uma democracia forte, com instituições funcionando sempre dentro dos limites estabelecidos pela lei. E a lei está aí para ser cumprida. Isso vale para a Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, Executivo, Legislativo e Tribunal de Contas. E tem mais. Todos devem atuar como instituições de Estado, não de governo. Vejam como esclarece a entrevista recente do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ayres Brito, onde foi muito claro quando questionado sobre a atuação do Ministério Público e a Polícia Federal na conhecida Operação Lava Jato. É preciso que as pessoas entendam que tudo está sendo apurado por instituições republicanas, que não governam, mas impedem o desgoverno, como é o Ministério Público e a Polícia Federal. Tudo arde ser resolvido no âmbito dessas instituições. A revolução hoje é trazida pelas instituições, por isso vamos apoiar esses órgãos que têm se revelado sólidos o suficiente para resolver suas crises. Com isso, povo de linhares e municípios vizinhos conscientizam que a situação é grave. Daí peço a todos cuidado, atenção e vigilância. A Operação Lava Jato precisa de cada cidadão consciente. Vamos pensar juntos, vamos abraçar a luta por dignidade. Vamos, cidadão linharense e vizinhos, apoiar as instituições como o Ministério Público Federal, Polícia Federal e outras. Vamos exigir respeito e, se for o caso, exigir novas eleições nesse país. Ao irem para a rua, não vamos pelo partido A ou B, e sim como povo honesto e que não possuem condições de melhoria. A luta é para um Brasil digno, para nós e nossos filhos e demais descendentes. Esse é o nosso recado. E avisem seus familiares, vizinhos e amigos desse novo programa da Rede Sim. Vamos fazer um programa juntos, nos informe de seus problemas, que vamos apurar e apontar soluções. Forte abraço e tenham todos um ótimo dia e semana.